Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW aqui no canal, terceiro ou quarto? Terceiro né, desde que eu voltei, tamo gravando todos os dias aí a partir das 7 horas da noite, tem vídeo aqui no canal, se você não for inscrito por favor inscreva-se mano, considera se inscrever aí, porque a gente tá trazendo conteúdo não só de WoW, mas tem um vídeo de Overwatch que eu gravei né, da Moira, que eu vou trazer mais vídeos de Overwatch também, e também tô ocupando lá no Lost Ark, vou trazer conteúdo de Lost Ark aqui pra vocês tá? Então fiquem ligados aqui no canal, vai ter mais WoWzinho do que os outros, mas vai ter os outros também, então se vocês quiserem acompanhar, tamo junto! Manos, esse vídeo de WoW aqui, eu venho pra falar pra vocês, muito obrigado por todos os comentários aí, a galera dando sugestão de addon, tanto pro retail quanto pro classic, pessoal falando melhores maneiras de upar, velho, vocês são foda demais, porque dessa maneira vocês passando pra mim essas dicas, eu consigo explanar pro pessoal as melhores maneiras de fazer determinadas coisas né? É lógico que nessa altura do campeonato, muita gente já sabe do que eu vou falar aqui, mas eu vou fazer um apanhadão de tudo que vocês me falaram, tudo que eu for lembrando aqui, tá? Eu já instalei alguns addons no meu game, eu tô jogando no retail, mas a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito do servidor né, um comentário que tem, que é recorrente aqui no canal, todo mundo pergunta em qual servidor que eu tô jogando, aí eu falo, tô jogando o Nemesis, aí os caras pegam e falam, mas o Nemesis tá more nameless, o Nemesis tá morto, aí eu falo, velho então, tem um motivo pelo qual eu estou no Nemesis, Um, é porque eu tenho essa caralhada de personagem aqui, tá? Tem o meu Warlock level 60, caso precise fazer alguma coisa nele, tem 25k de gold, é o que me restou depois que eu comprei o passo de Batalha do Diablo, não me sobrou mais nada, eu fali, tem esse maguinho no 60, temos um guerreiro, temos esse aqui que eu vou terminar de upar, mas não agora, temos o paladino que eu tô fazendo dungeon com ele de healer, e temos o que eu quero que seja o meu personagem principal, que é um fucking anão muito maneiro, tá ligado? Ah não, o Hunter com o porcão, é um negócio que não tem explicação, né velho, não tem como eu ficar aqui falando quão da hora é isso, vocês já estão ligados, ainda mais nesse transmoguinho da aprovação da bravura, mas manos, com relação a upar personagem, é... Ah não, perdão, tô pulando assunto, né? O servidor, eu tô no Nemesis porque eu tenho stand de personagem, e porque quando vira expansão, quando lança expansão, eu não sei se vocês estão ligados, mas eu sofri isso no Shadowlands, que eu tava jogando no Ares 52 na Horda, quando eu virei pro Shadowlands, e velhos, eu ficava em fila que eu não conseguia logar, e pra mim, como um cara que grava vídeo aqui pro YouTube, quer sempre mostrar as paradas pra vocês que vai acontecendo conforme eu for jogando, não convém eu fazer uma live que seja, ou alguma parada, eu pegando uma fila gigantesca e esperando junto com vocês. Então, o Nemesis vai ser perfeito pra isso. Em contrapartida, quando a gente já tiver estabelecido, o servidor já estiver rodando de boa, eu vou pegar e vou transferir o que eu estiver jogando principal pro Storm Raid, tá? Então, provavelmente, eu vou pro Storm Raid. Um, porque tem várias guilds BR lá, porque o servidor é grande, o Jagan tem guild lá, né? A Quinto Afixo não, a Great Kans tem a Quinto Afixo também. Então, tem várias oportunidades pra gente poder fazer mais amizades, né? E jogar com o pessoal lá no Storm Raid, né? Que é um servidor grande, que tem a sua maioria aliança. Então, vou entrar no Zenitsu aqui, mano. Zenitsu, né? Tá ligado? Zé, é o Zé. E tem o Hullyforged. Cara, outra coisa que me falaram muito é, se eu for upar de healer em dungeon com ele, fazer as dungeons de expansões mais baixas, porque tem quests. Isso é muito legal, eu não tinha pensado nisso, então depois eu vou mudar. Eu vou tirar do Battle for Azeroth lá na crona e vou colocar o... Pra poder fazer na primeira expansão, no Burning Crusade, fazer as quests dentro das umas morras, tá bom? E aqui, o Zé, mano, é um caso específico, porque eu não sei se vocês estão ligados, a montaria de classe do Hunter é muito da hora. É muito bonita, muito bonita mesmo. E eu já tô com esse pensamento de que eu vou querer pegar, eu vou querer ter, eu vou querer, vou querer. E aí, pra poder ir querer, a gente tem que fazer muita coisa do Ligio, né? A gente tem que fazer as paradas do salão de classe, pegar as armas de artefato, fazer missões de NPC dentro do salão, fazer umas coisas. Então eu já pego, vou fazendo missão a dar com pau. Vou fazendo missão uma atrás da outra. Tá dando bastante XP, uma, porque eu tô com 7 de herança, eu tava com o personagem um pouco descansado. Duas, eu tava... tá tendo um bônus de 50% de experiência. E três, eu tô fazendo missão que nem doido, velho. Tô arregaçando de fazer missão. Vocês estão vendo que o meu loading tá demorando. Isso porque o meu WoW, ele tá salvo no HD normal, tá? Ele tá salvo no meu HD de 1T, um Barracuda. Então o loading dele tá demorando um pouquinho mais do que o esperado. Vou mudar pro SSD? Provavelmente, tá? Mas como a gente tá começando agora firminho a fazer os vídeos, as paradas, então eu tô dando uma segurada pra poder fazer essa transferência. Não, é mó rolo, tá ligado? Eu vou mudar. Vai ter uma hora que vai dar um fogo no butico e eu vou mudar com certeza. Agora, mano, com relação às missões aqui, eu tô seguindo a ordem dos mapas mesmo. Tô fazendo campanha de caçador, eu tenho que fazer isso aqui, eu acho. Que eu nem sei onde que é. Tenda. Ah, essa aqui é a tenda. É lá no nosso... No nosso ninho de caçador lá, né? Onde a gente tá começando a chefiar o pessoal. Só que quando a gente tá fazendo os mapas, também é legal a gente fazer essas paradas aqui, ó. É... que dá muito XP. 6,900 XP. A gente vê aqui na nossa barra que a gente upa com... Nossa senhora! Não tá dando quase nada de XP. Tudo bem, vamos fazer uma ali pra gente ver como que isso vai reverter. E enquanto isso, a gente... Ó, cavaleiro sem cabeça! God! 5k de XP grátis aqui, ó. No cavaleiro sem cabeça pra gente poder fazer. Vamos fazer já também. Olha aqui, mano. Aqui, se eu terminar, eu vou ganhar esse item aqui que é 258% de experiência. De... muito melhor do que o meu. Eu tenho um cara batendo ali, ó. Vamos dar um help, né, velho? É player? É player? É player? Tá estranho? O cara não se move? Não é player nada. Ah, não. É o bicho que eu matei. Oxi! Eu achei que era um druida, velho. Não tô nem sabendo de nada mais. Eu achei que era um druida transformado em galinha, hein. Que eu tava batendo ali. Ih, eu tô sem pet também. Tem que tirar meu pet. Vou só deletar esse mano aqui. Ah, é uma galinha. Olha eu achando que isso aqui era um druida. É... É niar, hein, mano. Eu vou puxar o meu ursão. Porque o ursão eu consigo dar... Ele sumonou? Não sumonou, hein. Cadê meu urso? Eu já tenho que começar a pegar as mecânicas de utilizar traps. Traps? Seu urso morreu. Tem que reviver seu mascote. Reviver o ajudante. Coitado do meu urso. Pronto. Come back. Come back, my friend. E aí eu tô fazendo essas missões aqui, tá ligado? Geralmente o que eu faço? Eu... Como eu não tô fazendo lives... Não estou fazendo live, né. Então eu me reservo a ter mais tempo pra poder jogar. Então eu fico fazendo essa missão aqui, essas missões e coloco pra assistir a live de alguém. Né? O vídeo de ontem do canal, vocês viram que foi um vídeo em parceria com a Nath, né. Lá do recanto da Vúpera. Que foi um vídeo que eu fiz enquanto eu tava assistindo a live dela. Eu falei, pô, vou entrar pra fazer essas caças de transmog com ela aqui. Por mais que a minha sorte seja incrivelmente horrível. Tudo bem. Não tem importância, pelo menos a gente se divertiu lá, né. Vamos continuar matando os bichos aqui. Tô tentando aprender... Reaprender como é que joga de Hunter. Hunter é um personagem que eu joguei muito pouco durante a minha experiência de WoW. Tá? O máximo... Eu acho que o máximo que eu tive foi um Hunter level 90, que era um pandinha. Fora isso... Fora isso, eu não tive mais nada. Nossa, eu não queria agrar esses bichos aqui, não. É muito bicho separado pra gente poder enfrentar. Vou matando esses aqui, ó. E a gente tem que fazer alguma coisa com esses barris aqui, provavelmente. Ô, porcão! Você foi no bicho errado! Ó o porcão me trolando, mano. Aí eu... Ah, calma. Eu fiz cagada, velho. Eu tô achando que eu sumonei o urso. Ó pra você ver, ó. Ó o meu nível de gameplay de... Será que eu consigo... Não, eu tenho que... Isso que é chato, né? Cadê? Dispensa... Revive... Dispensa... Sumona. Ok, temos o urso. Agora, nós temos uma... A beer. A gente... Nossa senhora, o que é isso aqui? A gente precisa ter um urso, porque eu... Nossa, mano! Calma aí! Sorte que esses bichos nem dão dano, né? A gente precisa ter um urso, porque... Pra upar ele é melhor. Principalmente aqui no Legion, tem hora que vem uns bichão gigante pra cima da gente. Deixa eu... Usar uma armadilha de pichos aqui, pra gente poder dar uma... Enrolada neles enquanto a gente vai batendo. Eu preciso pegar alguma coisa. Eu acho que isso aqui não é de missão nem nada, mas toda vez que eu pego um barril desse... Eu consigo... Eu aumento um pouco a minha porcentagem aqui. Tá vendo? As vezes são quests no mapa que são rápidas de fazer, né? Se você estiver jogando com um amigo ainda, meu irmão, essas paradas aqui, você desossa. Se você estiver jogando com um amigo que voa, você desossa mais ainda. Porque aí ele fica te levando nesses pontos que tem essas quests. E aí, upa muito rápido, tá? Uma coisa que eu não tenho até hoje também é uma montaria de... De voar de dois, vocês acreditam, mano? Olha, olha, olha esse... Esse Hunter, mano, o quanto que arregaça? Ó, pegamos um ingrediente aqui que era preciso pra alguma parada. 61%. A gente já dá um tiro... Esse tiro meio que explosivo não dá dano nenhum. Muito bom. Ok, meu urso tá vivones. Eu tô... Eu ainda não comprei a parada de montaria, mano. Eu tô level 25 já e eu não comprei o bagulho de montaria. Tá ligado? Eu só tô podendo utilizar essa montaria aqui que a gente começa no começo do jogo, né? Que é a montaria que a gente, quando tem bastante herança, a gente consegue essa montaria aqui. Se eu não me engano, essa montaria é quando a gente tem... Ou tem bastante herança... Ou... Eu acho que tem bastante herança... Ou tem 150 montaria. Alguma coisa assim... Não, eu acho que tem que ter herança. Tem que ter bastante herança pra poder... Me corrija aí se eu estiver falando bobeira, tá, guys? Mas eu acho que é isso mesmo. Objetivo bônus? Nossa, o bicho... O bicho é um agrone em mim aqui. Eu nem vi. Então vamos... Ok. Que estilingada, né, velho? Que estilingada. 72%. Vamos continuar matando isso aqui. Lembrando que a gente tá joinando... Hoje de manhã, guys... Eu tô gravando esse vídeo na parte da noite, tá? Depois que eu cheguei do trabalho. E hoje de manhã... Eu tentei... Ontem de manhã, no caso, né? É, ontem de manhã. Eu tentei... Eu gravei esse mesmo vídeo aqui... Só que eu gravei o jogo sem som. Né? Porque eu tinha mudado o meu fone. Eu tava usando o fone do Playstation. Mudei. Aí o jogo ficou sem som. E aí... Eu resolvi regravar. Falando a respeito do servidor. Essas coisas que eu falei no começo do vídeo pra vocês. E... Hoje de manhã eu fiz... Eu procurei dungeon. E foi muito rápido, cara. Eu fiquei bobo de ver. Foi tipo um minuto. Achou dungeon. Um minuto. Agora tá dando três minutos ali. Mas... Ó, tô mandando interrupt nele aqui. Vou mandar um tiro multiplex. Vou mandar aqui uma... Agora eu não tenho. Agora ferrou. There is no interrupt. Esse vídeo aqui é um Elite. Provavelmente esse aqui que seja o objetivo bônus, né? Da parada. Acabou de mandar uma solicitação de amizade. Deixa eu ver. O Saulo. Saulo, tá aceito, meu parceiro. Eu tô com algumas vagas pra amizade. Que eu fiz uma limpa na minha... Geralmente, de tempos em tempos, eu pego o pessoal que... Que não tá na Battle.net. O pessoal que ficou tá seis meses, um ano sem jogar WoW. Aí eu pego e faço essa limpa, manos. Pra poder dar a chance de outras pessoas, né? Pra gente poder jogar com pessoas diferentes. Mas já tá aceito. Saulo, é nóis, mano. E aí, ó. Tá upando relativamente bem rápido. Vamos ver se a gente consegue terminar essa missão aqui. Fazer uma dungeon nesse vídeo. E... Continuar essa parada aqui. Eu tenho que depois voltar lá no meu salão de classe. E no meu salão de classe... É... Fazer aquelas missões. Cara, o legal do salão de classe também é fazer todas as três armas artefato, né? A do Hunter, eu não gostei muito da besta, não. Mas eu não sei as outras versões dela do PVP, como é que fica. Porque você libera uma skin base. E aí, depois, conforme você vai fazendo alguns objetivos, você vai liberando com skins meio que complemento, né? Tem skin que você dropa de boss. Tem skin que você faz o objetivo de matar no PVP. Aí você vai e pega, tá? E outra coisa legal que a gente pode fazer com esse personagem também é joinar uma BG. E tentar... É... Ver quanto de XP que a gente pega na vitória e na BG. Isso aí... Isso aí vai ser massa. Cara, eu acho que vale a pena mais matar esses grandes do que matar os pequenininhos, velho. Se... Se liga. Se liga nessa snipada por trás da árvore. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu tô jogando o Ono Ultra, manos. Juro pra vocês. Aí, essas vegetações aqui estão... Ah, é o Cavaleiro Sem Cabeça que eu joinei, mano. Por isso que demorou 3 minutos. Mas é uma missão? É só matar o Cavaleiro... Ah, é só matar o Cavaleiro ali na frente. Eu acho que o personagem abaixo do nível é só XP mesmo. Nossa, que Mog bonito, velho. Eu acho que é só... É só experiência mesmo, velho. Deixa eu dar desmisa aqui no... Eu tenho que botar... Dispensar o ajudante. Vai, 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 vai. E a gente chama o porco. Vamos ver. Aí a gente pega aquelas vassourinhas. Tá ligado? Esse evento aqui. Eu vim pra pegar esse 5k de XP. Acho que uma vez por dia a gente vem aqui e faz essas paradas e vale a pena pra caramba. Ó, os caras tão derretendo, mano. Nossa senhora. O que que esse Hug bate... Esse Hug tá... Ah, tem que matar o negócio ali, ó. Ai, tá escondido. Não consigo nem castar, mano. Os caras tão debuiando. Ok. Será que a gente vai ficar... 5k, mano? Se bobear, a gente vai ficar próximo de upar já, hein. Aí eu vou continuar fazendo a missão lá e já vou joinar um... Nossa, o cara só deletou. Vou dar uns tiros rápidos. Acho que não vai dar tempo de castar. Não dá pra dar concussão. Dá-lê. É isso. Às vezes a gente vem nisso aqui com uma PT muito baixa. E aí a gente não consegue matar os bichos. Deixa eu equipar essas paradas que tá falando que é melhor aqui, mano. Uai. Ah, eu tinha tirado... Olha, eu tinha tirado uma peça de... É, eu não posso tirar o set de herança, né. Preciso comprar umas bags depois. Vou ter... Mas eu acho que eu não vou... Ah, não sei. Não posso falar que eu não vou transferir personagem... Gold de outro personagem. Porque depois eu vou lá e transfiro, né. Então como eu já tenho algumas facilidades na conta, mano. Eu não vou... Porque a gente precisa ser rápido, velho. Logo, logo vai tá saindo... E aí, beleza. Já vai sair daqui duas semanas, aparentemente. Eu não sei a data. Eu tava vendo a pessoa conversar. Daqui duas semanas já sai o... Pre-patch, né, velho. Pra gente poder estregnar na nova expansion. E eu quero só ver... Como é que vai ser, mano. Tem muita gente... Eu tava vendo no YouTube muitos criadores de conteúdo que fizeram conteúdo do beta, tá. Mas eu não assisti dungeons. Eu não assisti nada. Porque eu quero ter minhas primeiras impressões junto com vocês. Aqui no canal. Então, provavelmente... Ah, a primeira dungeon... Fiz a primeira dungeon do... Do coisa. Do... Do Dragonflight. Criei o... O... A raça de dragão lá. Que, por sinal, eu acho feia pra caramba, mano. Eu acho que... A... A classe do dragão, eu acho que vai ser bem boa, né. Mas a raça... A raça... Tá meio... Tá meio brulhos de engolir, viu, mano. Deixa eu... Ah, tem alguma parada ali em cima. Ah, gente. Já terminou a missão. A gente pegou um nível e meio? What the fuck? Caraca, velho. A gente pegou um nível e meio. Eu nem vi. Jogar de Hunter é muito gostoso. Essas paradas de você tá batendo nos bichos. Aí você trapa eles. E aí continua... Faz seu pet arregaçando a boca do... Ih, fudeu. Mas aí tem aquela questão também de que você mexe um pouquinho errado. Seu pet sai agrando no mundo, né. Quem lembra aí... Quando você tá fazendo o... Aquela dungeon lá. Dos... Dos gnomos. Não é Gnomérica, não. É Gnom... É Gnomérica, né. Gnomérica. Neminha. Que ele fala no final. Aí... Se você pula... Se você pula pra cortar caminho, mano. E seu pet tá ativo. A frota estelar que ele puxa, velho. É muita gente. Então jogar de Hunter tem que ter esses cuidados, né. Eu acho que a gente tem que até colocar o botão de desmise do pet num atalho. Pra gente não... Não comer bola. Ih, eu... Cara, eu não acredito até agora que eu achei que isso aqui era um druida. Mas, enfim. Vamos botar pra adornar uma DGzinha? Será que vai, mano? O Cavaleiro Sem Cabeça já contou adiar... Nossa, a DG dá 21k de XP, velho. 21k de XP. E aí, se você consegue fazer aquelas dungeons que terminam a Rapidola... Nossa Senhora, irmão. Eu tô... Vou falar pra vocês que eu fiz... Eu peguei... Desde que a gente conversou a última vez... Eu joguei um pouquinho nesse Hunter aqui fazendo as missões. Ele tava... Level... Acho que 17, mano. Alguma parada assim. Só que ele tá upando muito rápido. Tá? Ele tá upando muito rápido. Porque eu aproveito todas as oportunidades que tem... Pra fazer as paradas. Ó, o Nathan... Quer entrar no meu grupo. Fala, Nathan. Ah, achei que era um healer, mano. O chão pra me salvar. Salve. Mandar um salve pra ele aqui. Vamos continuar fazendo as missões aqui? Às vezes ele anima. Ó, ele já tá no Storm Rage, mano. Já tá no Storm Rage, rapaziada. Aí, ó. Storm Rage já é realidade. Eu tenho conversado bastante... Bastante não, né? Eu conversei uma vez com o Jagan no... No WhatsApp. Tava perguntando pra ele a respeito dessas questões. De servidor e tudo. Aí ele me informou que a guild dele também tinha lá no... No Storm. Aí já salvou. Ele vai na DG comigo. Boa. Vamos DGzinha? Tô gravando aqui. Mandei um tô gravando aqui. Oh, e muito obrigado a todo mundo que está assistindo os vídeos de WoW aqui, viu, velho? Não só os de WoW, mas os outros vídeos do canal também. Pô, a gente bateu várias, 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 várias visualizações no primeiro vídeo. Cara, mais de 2.500 visualizações. Num vídeo que eu tava nem com a assinatura ativa. Alô, YouTube. Eu não tava nem com a assinatura ativa, velho. Naquele vídeo que eu fiz pra vocês fazendo um esquenta pro... Pro Dragonflight. E, pô, bateu mais de 2.500 visualizações. Muito show mesmo. Obrigadão. Boa sorte. Obrigado. Vamos pegar o Fly. Fly Simulator. Ok. Já terminamos aqui. A gente já pode ir voltando. Clique para sincronizar o grupo. Eu acho que precisa fazer isso aqui, mano. Nossa. Aê. Sincronizou. 2 DPS vai demorar. Nada, mano. Nada, pô. 5 minutinhos. Acho que é esse negócio de cross. Eu não sei como é que tá... Eu não terminei a missão, não? Ué, tem um doido aqui. Tem um doido aqui passando uma quest. Vou aceitar que se for aqui na área a gente já faz. Ué, eu achei que eu tinha terminado a missão. Combater a assombração começou de novo, velho. Eu peguei de novo a mesma missão. Vocês acreditam? Não é possível. Meu pet tá morto. Morreu não sei pra quem. Será que ele morreu pra essa mulher aqui? Beleza. Travo. Ai, deu um hitzinho básico, mano. Era só pra eu... Já vou reviver meu pet. Deixa eu só matar ela aqui. Terminar com... Tomei o grito. Ok. Olha lá. É a mesma missão, mano. Matar os bichos. Ah, mas agora foi mais... Ah, é só essa mina já deu 20 por... Vamos fazer de novo, né, guys? Já tamo aqui. Já tamo aqui. Tá no inferno. Já vira aquele ditado, né? É... Reviver o menino. Reviver... O nosso porcão, cara. Porque o porcão, ele é... Eu posso só fazer o seguinte, ó. Dou dois danos ali, ó. Vai lá, porcão. Finaliza aí pra nós. Se não finalizar. Se não finalizar, eu vou passar vergonha no YouTube, hein? Olha lá. Boa. É isso. Mas demora, né? O ruim do porcão... É que ele ainda tá com as... As presas dele não tão tão afiada. Nossa, mano. Não agra esses pequenininhos. Não que esses pequenininhos, eles tão chatão. Tem que ficar... Tem que ficar dando tab pra matar eles aí. É chato. Aí. É legal fazer também esses levelings que a gente costuma vir... Nossa, agrou outro, velho. A gente vem nos mapas que a gente não vinha faz tempo, tá ligado? Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui no Legion fazer essas missões, mano. Salão de classe, então. Eu nunca tinha nem pisado no salão de classe do Hunter. Na época do Legion, eu não... Eu não joguei de Hunter. Em busca demorando um pouco, deseja buscar? Sim. Onde você achar, não tem problema. Só me coloque em uma dungeon. Já tá 32% aqui. Ok. O porcão vai terminar. 42%. Ah, deu 10% só. Vamos fazer rapidinho, pô. Já tá aqui mesmo. Tá dando um XPzinho legal. A gente fez o XP do Cavaleiro Sem Cabeça lá, que também deu um... XP brabo. Eu acho que resetou, né? Porque... Olha lá, achou. É isso. Fast and Furious, baby. Pô, eu queria só terminar de matar uma mulher ali. Oh, Burning Crusade, mano. Vai ter quest... Nice! Demais! Aí, ó. A gente já tá botando em prática o que vocês falaram da última vez, velho. Fazer as missões. Let's get it on. Essas DGzinhas são muito apetitosinhas de fazer, cara. Muito... Não sei como é que chama isso aqui. Tumba de Man, né? Ih, eu tirei o bagulho errado ali. Ó, se liga. Eu acho que a gente pega o XP aqui antes mesmo de... De terminar a dungeon, tá? Eu acho que a gente tá no level 26. Vamos pro level 27,5. Provavelmente. Provavelmente. Eu preciso de uma habilidade que dê um dano em área. Eu não... Eu... Eu... Eu tinha o talento de barragem. Eu poderia ter colocado barragem, mas eu não coloquei. O barragem é aquele que ele dá um monte de flecha, né? Sobe os danos pra caramba. É uma habilidade legal. Acho que no PVE... No PVE ela é bem forte. Vamos, porcão? Putz. Aqui tem que tomar cuidado nos pull que ele faz, mano. Nossa senhora. Um morrer... Meu Deus! Aqui tem que tomar cuidado nos pull que ele faz. Ele... Ele... Que level que ele é já? Ah, ele tá level 47, mano. Então ele tem muita habilidade. Ele tá de guerreiro, então provavelmente ele tem muita parada pra mitigar já. Olha lá. Ele tomou um... Um Mind Control. Ai, tomei também. Eu não posso usar fingir de morto pra escapar disso aqui. Tomei enfeitiçado. Tomei tudo. Ou... Armadilha. Vamos jogar um pitch também pra os caras ficarem lerdo. Jogar os caras pra longe. Não pega. Nossa. Esse pull que ele fez aqui foi meio... Meio... Meio cabuloso. Eu tô pequenininho. Tem que me dar a dispel. Tem que quebrar isso aqui. Nossa. Tem que quebrar o totem de enfeitiçado. Não pode fazer esse pull nessa dungeon, mano. Essas... Essas dungeons, por mais que elas sejam antigas... Elas são traiçoeiras, tá ligado? Elas são traiçoeiras, velho. Vou matar esse aqui, pelo menos. Turtube, baby. Sai da... Sai da... Sai da... Aê. Matamos. Mano, dá release, doidão. Nossa, ele tá esperando. Você não tá esperando. Você tá na porta da dungeon, cara. Ah, deixa eu configurar isso aqui. Peraí. Destravar. Colocar aqui do lado... Olha, não consigo puxar. Aê. Colocar aqui do lado, ó. Fica bem mais legal pra vocês verem. Né, pra mim ela vai ficar meio que no meio da tela aqui, mas não tem importância. Não, velho. Não é aí. Ou é aí? É... Não, não é. É lá. Não, não é lá. Xilingada. Nossa, olha os críticos. Olha os críticos do Pristino. Ah, eu tô sofrendo porque meus bagulho é single target, mano. Eu acho que no... No boss eu vou brilhar. No boss eu brilho. Nossa, a gente já vai ocupar já. Ah, eu castei o tiro múltiplo. Tiro múltiplo não. Só que aí eu fui dar interrupt no cara e ele cancelou meu ataque. Oh, baby. Don't do that, boys. Vou ver um piche aqui. Tentei interromper e já... Não foi. Vou usar esse tiro aqui em área que tem que estar mais perto aparentemente. Eu acho que minha energia vai cair, mano. Tá chovendo, tá... Tá dando umas piscadas aqui. Tomara que não. Tomara que a gente consiga ir até o final do vídeo, mano. Ok. A gente só precisa fazer essa dungeon. A gente já vai upar nesse pack se bobear. Tá muito gostoso upar o personagem. Vocês estão upando, mano, os bonecos aí? O que vocês estão fazendo agora no final de... De season, né? Tem a galera do PVP que provavelmente tá full buffado. Jogando PVP. Mas e a galera? E a galera dos PVE, mano? Tá upando o novo personagem? Preparando pra próxima expansão? Tá fazendo KSM ainda que tá atrás? Eu não peguei KSM, mano. Upamos. Nice. Eu não peguei KSM. Eu não peguei KSM. Eu não peguei a... Nossa, não posso bater no carinha. Hunter Zay, mano. Eu vou morrer aqui. Fingi de morto. Ei, mano. Ó, interrompi o cara. Tem que quebrar o totem aqui. Boa. Ai, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. É, jogar de Hunter é isso, mano. Não dá pra trás. Ai, quebrei. Ai, quebrei e taquei Eu acho que aqui a gente vai Vai dar ruim Where's the damage? Where's the damage? Tô tentando É muito bicho Ai, vai dar, vai dar, vai dar Ai, eu tenho a habilidade de curar Boa, molecote É tudo planejado, rapaziada Cê é louco Cê é louco My bad My bad, guys I pulled Eu acho que os caras vão me quicar Um, porque eu sou hunter Dois, porque eu assumi que eu puxei Os caras vão falar Ah, você é um toco sem dedo É tudo bem, mano, deixa eu ver Ragnaros Chandris, eu não sei onde é Troll E Stormrage Ah, tá tudo Tá tudo misturado Ó, mano, agora é o nosso momento de brilhar Vamos ver se No single a gente vai dar um damage Vamos ver Razão dela foi dada Lazy É, não fui eu pelo menos Eu expulsei porque ela tava afk Eu sou desses Aí, já entrou um rugzão Ai, cara Dei um interrupt no bicho errado Eu acho que tá safe Pro cara O healer não tá dando de spell Nossa, esse lockzinho Tá batendo, hein, mano Não conseguiu Não conseguiu passar nem o tanque Oh, shit, boys O rugz O rugz nem chegou aqui Receba Passei o tanque god Vou dar um daniar aqui Eu acho que eu devo estar fazendo alguma parada errada Tiro múltiplo Não é tiro múltiplo que chama Tiro rápido Tiro múltiplo é outra parada Uh, fizemos uma missão Tem outra missão, amigo Nossa, vai dar muito x-space aqui, cara Meu Deus Tem algumas missões Só que essa dungeon aqui Parece que a gente tá sem dano, né Pra bater os bichos Matar os bichos É bom quando vem alguém que tá full level máximo, mano Tô tentando, mano Tô dando meu máximo aqui Matando os bichos Mas parece que não baixa a vida dos caras Eu acho que Eu tô com o arco do... Nossa, mas o item level é 20 também, né, velho Aí eu tô Ai, mano Não faz um bagulho desse Que doidão, velho Morreu Morreu Interrompi Agora que eu vi que o meu pet tá morto, mano Tô perdendo dano Mas o precisão Mas o precisão Ele não tem um bagulho que... O quê? O cara deu o pulo no bicho Interrompi Fudeu, velho Agora os bichos têm cura Meu Deus A gente já tá sem dano Quando eu consigo dar a estilingadona Eu acho que ele puxou Pra aproveitar as habilidades de daninhada do Loki Provavelmente Vamos quebrar aqui o totem Totem não, né, o... Bagulho que tá controlando Tentei interromper, não deu Boa É O tanque tá... Ele tá ligado no que ele aguenta O que ele deixa de aguentar Mas rapaz do céu Não tem um alvo Preciso de um alvo Que é o mano que saiu? Pera Era o cara que tava comigo? Eu aceitei que... O cara que tava comigo Dona... Oxi Perdi um inscrito Cara, era o... Eu acho que era o cara que tava comigo, mano Eu acho que ele caiu do jogo real Senão ele tinha me mandado uma mensagem aqui O... O cara interrompeu Boa Não morre não, tanque É, quando você consegue dar um tiro Eu não sei se os meus talentos estão legais, tá, gás? Eu acho que barragem seria um pouco melhor Pra poder lidar com umas questões de AOE Mas... Tá muito cedo ainda Pra gente saber o que que... O que que é legal O que que não é nesse Hunter aqui Cadê o Healer, mano? Por que que o tanque tá totalmente sem vida ainda? Eu vou aproveitar pra reviver o meu... Meu mascote Pra ele poder dar umas pancadinhas, né? Porque o meu DPS tá como? Já vamos marcar Já vamos... Ixi Maria Boa Ele tá meia life, velho Por que que o cara não topa ele? Tá segurando o mana? Nunca vi um trem dele Eu acho que ele tava parado ali esperando justamente pro... Pro... Pro monge topar ele, mas... Nossa, o Caos Bolt Você viu um Caos Bolt indo na direção do bicho, mano? Você nem... Você nem pensa Duas vezes O bom das habilidades do Hunter precisão É que você consegue castar um monte de coisa andando, velho Então, quando tem aquelas mecânicas na dungeon Você consegue dar... Só o tiro certo, no caso Que é o que dá mais dano Ih, cara Eu tomo o Fear Consegui dar um... Dar um basta nesse mano aqui Eu bato single target mesmo, então... Boa Vou matar os pequenos Ai, cara Eu ia interromper essas... Fudeu Ai, mano Não Morri de carapaça, cara Mas eu não tô entendendo Eu não sei se é o... Nossa Eu voltei lá na cara do chapéu Eu vou deixar pra entregar as missões no final Ah, não Vou entregar já Porque vai que eu teleporto pra fora E não consigo voltar Tem que selecionar, né, mano? Ok 5k de Experience Eu não sei por que que o Healer não tá curando o tanque direito, não, velho Meu pet já foi pra cucuia de novo Ou tá aqui? Não Ah, quando a gente morre é só subonar Quando a gente... Quando ele morre, ele morre Aí eu tenho que reviver Cara, é um confuso, né? Podia simplesmente eu morrer junto com o pet? Reviver o eu Reviver o pet 6 segundos Habilidade de corrida A gente tem uma falsa impressão de que o... O anão Ele anda mais rápido Mas é porque ele é mais baixo, né? E ele é mais baixo E consequentemente ele tem a perna curta Então ele move ela mais rápido Aí a gente tem a falsa impressão de que ele é o ligeirinho do World of Warcraft Ele e outros personagens que são menores também Quando eu jogava naquele mapa de Tanaris, né? Que foi inundado e tal Eu gostava de comprar aquela poção nubla cuca Eu acredito que ainda tem algum NPC que venda ela lá Que você fica ou pequeno ou caveira Ou pequeno e caveira Dá pra ficar das duas maneiras Cara, aquilo é muito joinha, velho Aquela parada é muito legal Porque aí ele fica micro, mano No PVP os caras não conseguem te ver, tá ligado? Eles tem que dar um target Tab target pra poder te achar Pra clicar ou clicar no seu nome, né? Que o nome não interfere, não Vamos lá, porcão Ó, o cara já tá lá longe puxando Ah, mas o humano tá... Ah, velho Pra que esses pull, mano? Porra! Vai morrer de novo Pra que fazer isso? Pô, faz um pull Olha lá Vai morrer, morreu Morreu Só vai morrer, velho Tá de sacanagem, mano Tá puxando... Eu não vou botar ela, não Eu acho que eu vou morrer É, o shift quê? Não, não vou botar lá atrás, não Vou matar só esse aqui Que foi congelado na minha trap Ok Cara, por que ele tá fazendo esses pull, mano? Ele já percebeu que o healer não tá aguentando Será que eu consigo... Pera, mano Será que eu consigo puxar Vamos dispensar... Ó, vou tentar... Quando os caras vêm aqui Eu vou tentar fazer uma parada Dispensar ajudante Já tá morto mesmo Não posso Tem que... Cara, chato Tem que reviver o seu ajudante Pra você dispensar ele Pra você poder chamar o outro Eu vou chamar o urso I'm going to pull one by one Cara, aí a gente faz isso aqui, ó Está fora de alcance Eu... Ó, vou tentar puxar só esse aqui Mas eu acho que vai vir o outro junto Dá taunt aí, ursão O Hulk já apareceu aqui Aí, mano Aí, mano Vai ter que ser assim, cara Aí a gente põe a trap Dá interrupt Tá ligado, velho? É o esquema, mano Pra poder matar... Ele falou que vai puxar de um por um É, o Hulk falou E o Insta Die Vocês tão vendo o chat aí, né, mano? É exatamente por isso Que eu deixei o chat Pra vocês poderem acompanhar As intrigas que tem Na... Fazer dungeon no WoW É isso O cara curou ele mesmo em 5K Eu tô muito afim de puxar aquele bicho ali, velho Mas... É eu puxar e morrer Vamos esperar o cara Faltam 2 bosses Acredito eu Mano, vídeo De 40 minutos Até o momento Puxei, foda-se Ó, o tanque chegou O tanque tá vindo abaixado Porra, mano Nunca vi um... Aí, é o boss? Fudeu Não, não é boss, não Nossa, velho Mas que dano é esse Que a gente tomou ali agora Ah, esse bicho que é o da quest, rapaz Tem que matar mais dele Aí, ó Agora veio o bonde O guerreirão, ele tem que chegar como? Dois pés no peito dos bichos Vou puxar a mão Boa Aí, ó É isso Boa Interromper a cura A galera que tá chegando novíssima no WoW aí, mano Todo personagem, ele tem uma... A habilidade de interromper Tá ligado? Então, quando o cara tiver castanho em amarelo Assim, alguma parada Você consegue interromper O Hunter, por exemplo A habilidade de tiro Tiro retaliatório Ele interrompe o cast de habilidade Então O... Se eu não me engano O Warrior, ele tem um soquinho Tá ligado? Os healers, eles não tem interrupt Os healers Aí, eles tem algumas habilidades Por exemplo, o Paladino Healer Ele tem um talento lá Que você... Ou você esturna, né? Com o Pala pra você interromper Mas tem bicho que não dá pra estunar Ou você usa um talento de ofuscar Que dá cegueira Mas na maior parte do tempo Olha lá, ó Interrompi um Revenecer O outro passou Porque a gente não consegue utilizar Dois interrupts Simultaneamente Tem o cooldown, né? 15 segundos O cooldown mais da hora de interrupt Cara Aí, toma fear Uh, porcão Toma fear Toma fear Nossa, ele vai puxar muito ali O cooldown mais legal De interrupt É o do Xamã, mano 8 segundos 8 segunditos Aí, como é de longe ainda, né? Uma skill insta 8 segundos Que você interrompe Por isso que a galera gosta muito de Healer Xamã e tal Porque o Healer Ele arrepia Mas já pegamos mais metade de um nível 27, mano Eu acho que quando a gente terminar a masmorra Será que a gente chega próximo do level 30? Acho que não, mano Pô, porque aí sim Valeu a pena, hein? E olha aqui, mano No final de semana Eu acho que eu vou fazer live, tá? Eu acho que eu vou fazer Uma ou duas lives No final de semana Nossa E esse fear Não podia ter tomado Nossa Vai, pô Já vai Vai voltando mesmo Ai, eu acho que o O Hug ficou invisível Ah, o Hug morreu Ok 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 Se puder dar res nele Fiquei falar pro cara Res Rug Cadê esse No Ah, ok Ah, ok Healer Healer's dead Healer morreu também O Healer tomou aquele fear Mano, isso que eu não tô entendendo, tá ligado? O Healer tava lá no meio da treta Acho que ele tomou fear Foi lá pro meio dos bichos Morreu Sei lá Se bem que já valeu Se bem que já valeu, né velho A gente tá fazendo missão no mapa E pegando um pouquinho em pouquinho de missão Aí aqui é só matar mob E meio que narrar essa dungeon aqui Então tá safe O legal do Hunter Unindo um assunto ao outro O legal do Do anão É que ele é praticamente da altura do pet Se liga Aqueles pets de dinossauro Eu não gosto muito não Do dinossauro, na verdade Mas aqueles pets de dinossauro lá Com certeza vai ficar maior que ele Mano, vamos puxar Pelo menos um aí, velho Pra gente poder ir batendo Hunter é assim, né velho E se a gente E se a gente puxasse só um mob? A gente precisa matar esse bicho aqui Esse bicho de 10k Ele dá aquela habilidade que arrebenta Que level que tá o Healer? Deixa eu ver Level 25 também Mais ou menos minha Meu level Então ele não tem alguns dos talentos Que fazem total diferença Na hora de curar E talvez ele esteja utilizando As brumas de maneira errada, né velho Eu acho que ele tá utilizando bruma Aí deixa curando a bruma Aí ele para de castar a bruna Mas faz outra coisa Ele tá castando o Vivificar, por exemplo O Monge Você consegue castar a bruma E aí enquanto a bruma tá no cara Você vai castando o Vivificar E a outra lá que eu não lembro o nome, tá ligado? Vamos ver se ele vai fazer isso Olha lá Ele parou Por que ele parou? Ok Healers here Healers here Let's go boys Ai mano Ah cara Achei que essa era a ombreira Do LK Uma ombreirinha de De espinho Que é maneiro pra caramba Nossa Eu juro pra vocês, velho Tô com dor aqui Nossa A coluna já Jogar Jogar em cadeira De mesa É muito ruim Vou ter que providenciar Uma cadeira Pra mim Logo, logo Ai Eu já vim espreguiçando Eu peço desculpa Pra vocês Porque Eu tô sem editor de vídeo Na minha máquina Por enquanto Eu vou instalar Juro pra vocês Eu vou instalar o editor E aí Pra poder fazer uns cortes Nessas partes aqui Ai vai dar merda Mano Eu já tô com medo Desse cara andando agachado Ai Veio todo mundo Morreu 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 pro caralho Canselei meu cash De habilidade Pra dar interrupt No bichão lá Porque senão Ia ser aquela habilidade Ai mata 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 Boa Uh Mata pelo menos O grandão Interrumpe a cura Ai cara A hora que eu dei o interrupt No medo Ele castou Você acredita Nossa E o medo Vai justo Onde Onde tem mais bicho Vou colocar Uma trap usada Aqui Tô com Esse fantasma Do nada Boa Eu tô moscando Também Eu tô deixando Passar os Fear Que não era pra Deixar não É Estamos bem Tá meio Sofrido Tá meio Sofrido Uh 3 barra 3 Termina mais uma missão Ok Cara Vai lá Vai lá Eu acho que é uma habilidade Que eu deveria Ai Interrompeu Boa Mano Eu acho que é uma habilidade Que eu deveria estar usando mais Esse tiro de concussão Aqui Cara Será que ele dá algum Ele não estuna Ele desnorteia É É Esses mobs Aqui Ele não tá desnorteando Não Será que é mais No pvp Boa Agora o tanque Interrompeu duas Mano Aparece o nome Né Esse addon Que aparece o nome Aqui Do que que tá Interrompendo Tudo é o plater Não puxa mais que isso não Velho Putz O cara acabou Com o meu Meu castzão Do tiro certo Que eu ia mandar Aqui agora Interrompi Interrompi A maldição Sete sombrias Não tem pra Sete sombrias Não Esse escrito Em azul Que tá aparecendo Aqui Que que será Velho Eu tô com aquela opção De habilitar barra De rolagem De texto Eu acho que Esse é o último boss Mano Se não for o último boss Lascou Eu acho que tem Eu acho que tem Um esquema Que isso 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 Ai Ai Mano Ativei Velho Não sabia Ah Que isso Morremos 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 Me curei Ai Escapei Não dá Polyman Não Por que que eu tomei Polyman Ai morri Agora morri Mesmo Ai Hitkill Por que que eu tomei Polyman Nossa Aqui eu joguei mal Eu joguei bem De desviar ali Da coluna Mas depois o tank Trouxe ele pra gente Velho Ai deu uma lascadinha Acho que dá pra matar Acho que dá pra matar Let's go Se o tank não morrer Se o tank se curar Podemos terminar Essa dungeon Agora Rapaz Mas o DPS Tá sofrido Mesmo Eu não sei Se é porque eu to Com o meu nível De item 22 Mas eu acho Que é isso Ah morreu mais um Meu Deus Velho Que agonia De ter que voltar Tudo isso aqui Andando Cara Não é possível Que eu vou ter que fazer isso Que PTzinha É o último boss É o Pior que ninguém You hide behind the pillar É eu escondi Mas depois Depois o tank When he cast Explosion Ok Foi isso que eu fiz Cura healer Meu Deus Meu Deus Você tá com Mais da metade da mana Meu Deus Enche a sua vida Aí cara Guys Torçam comigo Vai O guerreiro Tá se curando Sozinho Tá indo A vida do bicho Tá indo Eu acredito No coração das cartas Pô Vai dar mais um nível Pra nós aqui Nós não vamos precisar Vim lá do Do final do Acho que vai dar Mano Ufa 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 Could you Rest Please Acho que o cara Só vazou Mano Não O healer Tá aqui ainda Aí ele vai restar Mano Nossa Healer Nice Healer Mas essa É o primeiro Eu tô gravando Um vídeo Cara Ele não tá Não Pra gente poder pegar O item aqui Depois a gente sai Por essa porta Volta lá pro começo Da dungeon Entregando essa missão Cara Level 28 Entregando missão Acho que a gente vai Pra level 20 No caras Valeu a pena Essa tortura Thanks You're Always Some Já manda aqui Um You're awesome Pega o item Da missão Ok Level 28 Agora a gente desce ali Pra poder fazer a entrega Acho que duas quests Vai dar o suficiente Pra gente poder E o par Nossa Tomei um daninho Desvencilhar Nossa A outra tem que entregar Lá embaixo Tá zoando Ah É porque a gente pegou Com outro NPC ali Né Véi Ixi Vou ter que ir lá Andando Mas ó A dica que vocês Me passaram aí No começo A respeito de De voltar Nas dungeons Do Burning Crusade Aí pra poder fazer As paradas É legal Só que o O tenso é que Vai upar Não 5K 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 Eu aceito 5K Arma de raste Eu não vou usar Uma arma de raste Ó 30 de melhoria Mano Putz Eu Cara Eu fiquei Em último No defesa Mas eu acho Que Em minha defesa Precisão Não é bom Pra fazer dungeon Essas dungeons Assim Porque ele é muito Single target Mano Não sei Talvez um Beastmaster aqui Pra upar Seria Seria da hora Outra parada Também Mano A habilidade Do Hunter Demora Ainda Errei Pati na parede Demorou a vida Cara Essa habilidade Aqui do aspecto Do guepardo Pra gente poder Dar um Need for speed Aqui E sair rasgando Tudo A gente vai entregar Agora Agora Manos Level 29 Tava quase Passando o paladino Pegou Level 29 Dale Bem no comecinho Agora depois a gente Termina fazendo as missões Ali fora Pega level 30 E já era Manos 54 minutos de vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui Dos comentários E tudo Eu vou futuramente Editar esses vídeos Pra tirar esses cortes Botar uns cortes aqui Pra poder ficar mais fácil Porque as vezes é um pouco cansativo Eu sei que muita gente gosta de ver Realmente eu sofrer Tem gente que gosta de ver O Hooligans Apanhando Pra esses bichos mesmo Só matar esse bicho aqui Pra terminar mais essa missão Toma essa estilingada Pega o item Ah não é esse bicho não Uai Ah é aquele lá dentro da casa Ok Beleza manos Então eu vou ficando por aqui Com esse tanto de bicho No meu pé Eu sem o pet Eu acho que o cara Que tava comigo Foi o cara que a gente Quicou sem querer Já peço desculpas De antemão Se você tiver assistido Esse vídeo mano Foi maus E é nóis Rapaziada Beijo Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou